Seguimores, vim ensinar vocês a fazer uma mistura rápida, deliciosa, com pouco gasto. Bora lá? Ela fica magnífica com esse acompanhamento, gente. Bora lá? Eu vou fazer uma linguiça calabresa frita. Mas vamos lá que eu vou ensinar pra vocês uma maneira que ela fica deliciosa. Primeiramente eu vou cortar em rodelinha a calabresa. Agora vamos fritar a calabresa. Enquanto a calabresa frita, vamos picar o pimentão e a cebola. Aqui, um pimentão e duas cebolas. Bora lá? Agora vamos colocar a cebola picada na linguiça que está fritando. Vamos misturar. Seguimores, a linguiça frita assim, deliciosa, gente. Parece aquelas linguiças feitas em porções, sabe? Quando você vai num estabelecimento que você pede uma porção de linguiça e ela vem toda diferenciada. É dessa forma. Agora eu vou colocar lá, gente, o pimentão. Fazem aí na sua casa, vocês vão amar. Tem uma calabresa, tem uma cebola e um pimentão. Mistura os três juntos, que é uma receita deliciosa. Fica um gosto maravilhoso. Coloca aí nos comentários de onde que vocês estão vendo esse vídeo. Tudo picadinho. Agora vamos acrescentar o pimentão junto com a linguiça e a cebola. Bora misturar, gente. Vamos deixar agora o pimentão, a cebola e a linguiça refogarem para um pegar o gostinho do outro. Seguimores, o cheiro é simplesmente delicioso. Deixa bem apuradinho, ó. Para a cebola passar o gosto para o pimentão, o pimentão passar o gosto para a calabresa, a calabresa passar o gosto para o pimentão e para a cebola. Um pega o gostinho do outro. E esses três ingredientes juntos é delicioso, gente. Olha, olha que delícia, olha. E está pronto. Olha que delícia. Eguimores, olha aí, ó. Você que gosta de uma cervejinha, de uma cachaçinha, pode servir como tira gosto. Pode também comer com pão. Pode também, gente, comer com arroz e feijão, com macarrão. Você que escolhe o acompanhamento que vai junto com essa linguiça com pimentão e cebola, gente. Porque essa receita vai bem com qualquer acompanhamento. Olha que delícia. Coloque aí nos comentários se vocês gostaram. Simples e fácil, hein? E fica uma delícia. Fique com Deus, seguimores. Tchau, até a próxima receita. Que delícia. Agora eu vou é comer com arroz e feijão. Agora é hora de saborear. Bora saborear. Eu vou comer a minha linguiça calabresa com arroz e feijão. E você? Coloca aí nos comentários com o que você vai comer. Qual vai ser o acompanhamento da sua calabresa especial. É babado, hein? Abafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.